A comunidade portuguesa é música popular, mas para os franceses, portanto, é o preto, exato. E neste momento, o que é que, se nós quiséssemos ir até lá, o que é que nós poderíamos assistir? Com o torre de Nigama, assim, como cabeça de cartaz. Neste momento é um cruzeiro do 11 ao 17, no Mediterrâneo, portanto. Ai, que maravilha. Um cruzeiro a várias vilas da Itália, e depois estou na região parisiense. Portanto, já na próxima semana um belo cruzeiro, não é? Exatamente, exatamente. Bom trabalho, atenção. Sem trabalho, claro. Junta-se útil ou agradável. Exatamente. Sejamos honestos. O que eu acho é que poderíamos aproveitar também com a nossa Praça da Alegria, irmos nesse cruzeiro, irmos também visitando as comunidades portuguesas que andam por aí espalhadas, não era? Eu até sugeri a ideia da Praça da Alegria, fazer um cruzeiro, fazer uma emissão. Parece bem. Era ótimo. Uma semana do cruzeiro para a Praça da Alegria. Eu acho que é uma maravilha. Portanto, já sabemos, na próxima semana um belo cruzeiro. E agora, o que é que vamos ouvir? Agora vamos ouvir A Gente Aperta. A Gente Aperta? Vamos à música. E depois já está. E depois já está. Tony Gama. Até já. A minha gente não para de dançar, neste bailinho animado sem parar. Todo mundo entra na farra e está na hora. A festa vai começar. A festa vai começar. Se ela não quer e diz não dá, a gente aperta. Se ela diz não na confusão, a gente aperta. Se ela diz sim, dá-me um beijinho, a gente aperta. Devagarinho, a gente aperta. A gente aperta. Se ela nos pede um beijinho, a gente dá. Se ela diz não, a gente diz não sejas má. Ser uma boa, tudo bem e tudo dá. A gente aperta. Depois já está. Dançar agarradinho é bem melhor. Ocupa menos espaço, está legal. Até se está mais cantinho, com jeitinho. Faz levantar a moral. Se ela não quer e diz não dá, a gente aperta. Se ela diz não na confusão, a gente aperta. Se ela diz sim, dá-me um beijinho, a gente aperta. Devagarinho, a gente aperta. Se ela nos pede um beijinho, a gente dá. Se ela diz não, a gente diz não sejas má. Ser uma boa, tudo bem e tudo dá. A gente aperta. Depois já está. Se ela não quer e diz não dá, a gente aperta. Se ela diz não na confusão, a gente aperta. Se ela diz sim, dá-me um beijinho, a gente aperta. Devagarinho, a gente aperta. Se ela nos pede um beijinho, a gente dá. Se ela diz não, a gente diz não sejas má. Ser uma boa, tudo bem e tudo dá. A gente aperta. Depois já está. A gente aperta. Depois já está. A gente aperta. Depois já está. Eu vou para a caloar.